Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Jovem é expulsa de ambiente público por homens não se controlar. Jovem é expulsa de shopping por usar short perturbador aos homens adolescente acabou sendo expulsa por comportamento considerado inadequado. Nessa semana, uma notícia acabou repercutindo na internet por ser considerada absurda. Uma jovem americana acabou sendo expulsa por seguranças de um shopping, no estado do Alabama, por estar usando um short perturbador aos olhares masculinos. A peça, pelo visto, acabou gerando muito incômodo entre os que olhavam a bela, tanto que ela foi expulsa do local. Menina usa short curto e é expulsa de shopping por isso a vítima da situação é Gabrielle Gibson, de apenas 19 anos de idade. A americana disse ter ouvido de funcionários do show Pesat e Belair que os homens não estavam conseguindo se controlar. Para ser honesta, aquilo me humilhou, disse ela a um jornal britânico. Só estava tentando ter um dia agradável e passear pelo shopping. Acrescentou a menina, que, certamente, não vai esquecer tão cedo tudo o que aconteceu. A jovem acrescentou ter ouvido que por causa das coxas grossas não deveria usar short curto. Irritada, a jovem acabou divulgando conteúdo na internet, fazendo com que muitas pessoas apoiassem. Veja as fotos da jovem com seu short que acabou sendo expulsa de um shopping. Deixe seu comentário. Obrigado.